Olá, na aula de hoje nós vamos falar de mais uma ferramenta da qualidade. Hoje vamos falar do benchmarking. Vamos lá? No conceito de Luiz César Araújo, ele diz que essa tecnologia de gestão de organizações é um aprendizado especial que revela as melhores práticas de uma organização tida como a número um do seu ramo ou setor de seu país e até mesmo do mundo no intuito de promover a quem inicia um estudo deste gênero que tenha como resultado final uma perspectiva do que poderia ser modificado melhorado na própria organização usando-se como referencial a outra organização ou parte dela que serviu a investigação então o benchmarking ele nada mais é do que uma ferramenta de comparação e como essa comparação ela é feita a organização ela vai buscar no mercado é outras organizações para vir é visualizar as melhores práticas né geralmente isso é feito com empresas empresas concorrentes ou empresas que de alguma forma aquela organização é olha com bons olhos né ela admira até mesmo aquela aquela gestão daquela organização então não necessariamente é a concorrência né mas empresas onde ela consegue identificar boas práticas de gestão que ela pode trazer para dentro da da sua estrutura e com as devidas adaptações então é jogar né aplicar na verdade esse modelo de gestão dentro da sua estrutura né então nós vamos ver né como que o benchmark funciona a gente vai ver que existem alguns tipos de benchmark vamos ver também as vantagens dessa metodologia para a gestão das suas organizações e também né para a gestão da qualidade é uma ferramenta muito importante muito utilizada quando o gestor né aplica a qualidade nas suas organizações então vamos dar mais uma olhada aqui no nosso conceito destacando aqui a questão das melhores práticas né então é o benchmarking ele nada mais é nada mais é do que uma ferramenta de comparação isso é muito importante a gente ter em mente né a gente guardar que o benchmarking é uma ferramenta de comparação e comparar nada mais é do que um processo de aprendizado é porque diante dessas melhores práticas o gestor ele tem condições né de ver o que que tá funcionando realmente ali naquela organização e trazer né para a sua a sua empresa para melhorar né os processos ali usando isso com como um referencial né de gestão bom e também o benchmarking ele é considerado também uma fonte de inspiração bom então sempre que a gente ouvir falar do benchmarking a gente vai lembrar de inspiração vai vai lembrar do processo de aprendizado vai lembrar da palavra comparação e também da expressão melhores práticas né então essas são palavras expressões que podem aparecer nas questões de prova e algo aqui que tem é que a gente precisa guardar e ter muita atenção é que a finalidade do benchmarking não é copiar e sim a gente vai utilizar muito isso comparar os desempenhos né então o benchmarking não é cópia e por que que ele não é cópia porque cada organização é de um jeito mesmo que sejam organizações que funcionem dentro de um mesmo nicho de mercado que preste os mesmos serviços né que é tem ali produtos é de uma mesma de um mês de uma mesma linha né são organizações diferentes feitas por pessoas diferentes então os processos eles podem até na na essência serem os mesmos né ter ali um como se fosse um esqueleto né é padrão ali de processos mas como esses processos vão ser desenvolvidos como as pessoas vão desenvolver as suas atividades isso é diferenciado para cada organização então por isso que o benchmark ele não é uma cópia né se ele fosse uma mera cópia ele não teria tanto sucesso quanto ele tem quando ele é aplicado porque ele faz a comparação dos desempenhos né ele vai trazer as melhores práticas de outras organizações para dentro daquela organização que tá aplicando o benchmark então guardar isso né não é uma ferramenta para ser utilizada para fazer cópia do modelo de gestão da empresa alheia não é um método de comparação de desempenhos uma ferramenta que vai trazer para organização as melhores práticas de gestão e nós vamos ver aqui quatro tipos de benchmark né são é aí os tipos mais utilizados e a gente vai ver que que existe o benchmark interno né que é a comparação de resultados processos e práticas dentro da própria organização né então porque quando a gente pensa no benchmark a gente é costuma pensar muito para o externo né para essa busca né fora da organização mas o benchmark interno ele pode sim ser feito né então dentro da própria organização você é o gestor observa que um determinado departamento está funcionando muito bem né ele tá apresentando bons resultados e ele vai verificar porque que aquilo tá acontecendo né são é o fluxo de processo que tá funcionando é as pessoas estão mais motivadas o que que tá está fazendo com que aquele departamento né daquela mesma organização ele esse departamento está tendo bons resultados né então bem benchmark ele pode ser feito internamente também mas existe uma desvantagem do benchmark interno que é a limitação né a limitação das informações a limitação da inovação dentro daquele ambiente né porque você fica muito preso ali aquele mundo interno da organização então é muito limitado não é não é por conta dessa limitação que ele precisa deixar de ser feito não né se aprende muito dentro da organização com as outras equipes e com os outros departamentos mas ele tem essa pequena desvantagem digamos assim né essa limitação de que você não consegue inovar trabalhar muito assim dentro do próprio ambiente organizacional bom então aqui né a possibilidade de melhoria e ela fica mais reduzida né exatamente por conta dessa limitação de referências mais o benchmark ele pode ser interno também senão a gente fica pensando que o benchmark ele é só externo mas ele também pode ser feito dentro da organização temos o benchmark que ele é competitivo né que é onde existe a comparação de resultados e desempenhos dos concorrentes diretos e isso né auxilia o gestor aqui a elaborar objetivos estratégicos né melhores né ele tanto para ele pode elaborar esses objetivos objetivos estratégicos e como ele pode também fazer uma revisão dos objetivos estratégicos já existentes né quando ele com é faz essa comparação de resultado com os concorrentes diretos uma questão muito importante aqui no benchmark que é competitivo né é que ele vai ter por obstáculo a confidencialidade né então nem sempre e principalmente isso ocorre muito com as grandes empresas né os grandes concorrentes vão querer abrir aí as suas informações né vão querer compartilhar as suas informações porque eles primeiro não querem né compartilhar as suas forças principalmente as suas forças e também não querem expor aí as suas fraquezas tá então existe esse obstáculo de que você não conseguia aí né ter essas informações da concorrência direta por conta desses motivos mas grandes empresas no próprio site delas passam muitas informações relacionadas a a sua própria estrutura ao seu funcionamento e existem até mesmo empresas que que agendam visitas né de outras empresas para que com é conheçam né como que como que elas funcionam como são os seus processos as suas atividades a produção a prestação dos serviços né então isso sim é possível mas a gente é precisa saber de que o benchmark competitivo ele tem esse obstáculo né da confidencialidade eles podem essas empresas podem até abrir né óbvio as informações mas vão ter também informações que elas não vão querer partilhar com a concorrência ou muitas das vezes elas não partilham absolutamente nada tá então esse é um obstáculo aí para o benchmark competitivo um terceiro tipo que a gente vai ter de benchmark é o benchmark funcional que é uma comparação de processos práticas e ou funções que são similares em concorrentes não diretos então a gente vai ver que diferente do competitivo o funcional né vai vir aqui para os concorrentes não diretos e isso vai né quando se aplica né quando se utiliza se utiliza o benchmark funcional isso vai conduzir a empresa a melhorias mais expressivas e quando se aplica o funcional por é haver essa comparação de processos práticas e funções similares é necessário eu vou colocar aqui e as famosas adaptações principalmente por não serem concorrentes direto né então é os processos e as práticas são similares mas o nicho de mercado é diferente o próprio negócio é diferente então por mais que se tenha um aprendizado pelo benchmark funcional quando você traz para dentro da sua uma organização você precisa fazer essas adaptações porque são concorrentes não diretos né e os processos e as práticas são similares e também pela própria essência do benchmark né que nós falamos anteriormente ele não é uma cópia né então a gente não pode pegar e trazer essas práticas e aplicá-las e não tem algumas puras ali na organização elas precisam sofrer adaptações para poder se adequar ali a realidade da organização e um quarto tipo de benchmark que nós temos é o benchmark genérico que é a comparação de processos práticas e ou funções que cruzam setores não relacionados e quando se faz o benchmark genérico genérico nós temos um grande potencial de inovação na organização então vai trazer ali para organização novos conceitos novas práticas e coisas até mesmo que ela nunca percebeu e que quando visualiza fora né da sua estrutura ela consegue identificar que é uma grande oportunidade que pode ser aplicada na sua estrutura interna então nós vamos ter esses quatro tipos de benchmark o benchmark e o benchmark ele é feito através de etapas né nós temos quatro etapas aqui alguns autores acabam desmembrando essas etapas em sub etapas mas nós vamos trabalhar aí com o que aparece mais em prova que são essas quatro etapas para o benchmark o benchmark a primeira etapa ela está relacionada ao planejamento então é aquele momento onde o gestor precisa né definir qual é o seu objetivo com o benchmark o que que ele quer né analisar então o que analisar analisar na concorrência o que analisar dentro de um departamento da organização né porque ele tá vendo que tá funcionando que o resultado tá bom mas ele precisa ter um objetivo mais específico o que que ele precisa olhar né dentro é daquela organização é daquela organização que ele quer entender né porque que ela tá funcionando tão bem então a primeira etapa é o planejamento a segunda etapa ela tá relacionada a coleta de dados que é o momento da reunião de informações e essas informações e essas informações elas podem já está públicas então são aquelas informações que podem estar ali disponíveis né no próprio site da empresa são as informações que saem nas notícias em reportagens né que saem na mídia que saem em publicações e tem aquelas informações que estão dentro da própria empresa né e tem aquelas informações que estão dentro da própria empresa né e aí vai ter toda aquela questão né de será que vai ter confidencialidade ou não vai ter confidencialidade para é partilhar essas informações com a organização então a segunda etapa do benchmark é a coleta de dados então ou de informações públicas ou então informações direto e na empresa e caminhando aqui pelas etapas do benchmark a próxima etapa ela está relacionada à análise dos dados então coletou os dados agora o gestor ele precisa analisar esses dados então nessa análise de dados ele vai fazer a avaliação então avaliação do que está sendo feito pelas outras organizações ele vai observar também as diferenças ele vai observar o desempenho e ele vai identificar ali também as causas dos resultados positivos então por que que aquela organização ela está tão bem né com por com a posse dos dados coletados ele começa então a fazer essa análise dos dados e entender né todo o contexto é no qual aquela organização está inserida e por que que ela está apresentando resultados positivos e após a análise desses dados ele vai fazer a adaptação e as melhorias necessárias na na própria organização né ele vai trazer para dentro da organização as melhores práticas daquela organização que foi o objeto da investigação do benchmark então ele adapta né tudo aquilo que foi aprendido e vai determinar ali as ações de melhoria de todo o processo e aqui a gente tem então as quatro etapas do benchmark e o benchmark eles tem muitas vantagens né por isso que ele é muito utilizado aí pelas organizações que querem aí melhorar os seus processos e as vantagens são porque facilita né o processo de mudança então quando se faz o benchmark é a gente sabe né que as mudanças elas costumam gerar muita resistência nos colaboradores então quando você traz um caso de sucesso né e apresenta para os seus colaboradores para você apresenta para organização e você mostra que é viável aplicar né esse caso dentro da organização você facilita esse processo de mudança porque as pessoas começam a ter informações e elas entendem porque que é necessário mudar né porque que é aquele o que eles estão fazendo até o momento não tá gerando resultados positivos e que chegou realmente a hora de promover uma mudança então você consegue motivar mais os seus colaboradores e a empresa consegue então fazer com que eles aceitem melhor a mudança que é necessária né dentro ali do contexto da organização uma outra vantagem é que cria uma cultura aberta a novas ideias então isso né tanto o primeiro ponto como essa outra vantagem aqui vai diminuir a resistência e amplia a visão do de negócio tanto a visão interna quanto a visão externa também vai estabelecer critérios de prioridade atualidade no planejamento vai proporcionar ali um melhor conhecimento da concorrência e do nível de comportamento do mercado então a organização não vai ficar fechado em si né quando ela sai para explorar aí as melhores práticas para conhecer a concorrência ela consegue também identificar como que o mercado está se comportando naquele nicho de de negócio que ela atua a redução dos custos né porque se existe essa melhoria e nos processos e o gestor vai conseguir aí reduzir os custos né então ele vai conseguir economizar a motivação das equipes né exatamente pelo que nós falamos lá no começo de entender as mudanças e criar essa cultura aberta novas ideias e aprendizagem de novas técnicas e estratégias né então o benchmark a gente vê que ele é um processo de aprendizado e que ele traz aí muitas vantagens para organização quando ela consegue aplicar né esse processo do benchmark dentro da dentro da sua estrutura e promover então essa mudança que é tão necessárias então aqui a gente listou algumas vantagens do benchmark né as mais importantes aí para que o processo aconteça aqui nós temos uma questão da quadrics de 2017 para administrador que diz com relação a gestão de qualidade gestão de processo gestão de projetos e assuntos afins a gente julgue o próximo item e a questão vai falar benchmark consiste no processo de busca das melhores práticas ok em uma determinada indústria que conduzam ao desempenho superior e a gente vê que essa afirmativa ela está correta e uma coisa que a gente precisa prestar atenção aqui quando ele fala em uma determinada indústria a questão não quer dizer que o benchmark é feito somente em indústrias tá isso foi um exemplo que ele deu o benchmark pode ser utilizado nas indústrias pode ser utilizado em pequenas empresas empresas médias empresas e empresas prestadoras de serviço também tá então aqui numa leitura rápida pode até confundir um pouco mas muito mais por falta de atenção tá ele deu um exemplo então a afirmativa ela tá correta sem problema nenhum é exatamente isso né melhores práticas que vão conduzir aí a um desempenho superior e em relação a ao que já tá acontecendo ali naquela organização outra questão aqui essa do sebrasp de 2018 também para administrador que diz que a respeito de análise melhoria de processos julgue o item seguinte e fala que o benchmark é um método aleatório de recolher informações para comparar desempenhos e identificar oportunidades de melhoria e aqui ao contrário da questão anterior essa afirmativa ela está errada e ela está errada porque o benchmark porque o benchmark ele não é um método aleatório o benchmark ele é um método né sistemático e contínuo bom então é um processo o sistemático é um processo sistemático e um processo contínuo bom então ele não é feito de qualquer forma né tanto que a gente viu que existem as etapas e e a primeira etapa do benchmark exatamente um planejamento bom então se planeja né o que que vai ser feito qual o objetivo do benchmark como que ele vai ser feito né então não é um método aleatório o erro da questão está exatamente aqui porque o benchmark ele é realmente um método é sistemático e contínuo para comparar desempenhos identificando ali a oportunidade de melhorias que podem ser trazidas para dentro da organização e isso tudo é feito né esse processo aí de comparação de desempenhos ele inicia ali num planejamento e existe aquele momento que a segunda etapa onde ocorre a coleta dos dados né esse essa coleta aí de informações então a questão ela está errada exatamente por conta aqui do método aleatório tá então ele não é um método aleatório mas um processo sistemático sistêmico e contínuo agora uma questão aqui um pouquinho mais elaborada de múltipla escolha da FGV uma questão aí relativamente nova ela é de 2018 e aí vem trazendo um caso aí para a gente né diz que um município registrando problemas sérios com os níveis de criminalidade nos últimos anos decidiu realizar ações para mudar essa situação e para isso a prefeitura contrata uma firma de consultoria e ao apresentar sua proposta de trabalho a consultoria informa que será imprescindível a realização do famoso benchmarking para elaboração de um plano de ação de enfrentamento então daquela situação que é aí o aumento né dos níveis de criminalidade nos últimos anos e aí a questão diz que considerando então o conceito do benchmarking como uma ferramenta de gestão de qualidade a proposta dessa firma de consultoria significa que a prefeitura deve fazer o quê e aí ele traz aqui as alternativas na alternativa A a prefeitura diz que a prefeitura deve realizar um esforço de marketing nas regiões mais perigosas da cidade para ações de educação e de cidadania e aqui a gente vê né que não tem nada a ver com o benchmark para realizar um esforço de marketing né esse esforço aí de de comunicação é necessário uma avaliação e mercadológica ali né é detalhada ali daquela região e para fazer essa avaliação utiliza-se geralmente a famosa matriz SWOT né onde ali a gente vai identificar as forças as fraquezas as oportunidades e as ameaças então a letra A ela não né tá relacionada com benchmark então não é aí o que a prefeitura nesse caso da do enunciado tem que fazer ela não tem que realizar um esforço de marketing então a letra A ela está errada vamos pular aqui para a letra C né diz que então que a prefeitura ela deve fazer um mapeamento dos processos relacionados à segurança pública e identificar ali os pontos críticos e mapeamento de processo ele é algo que pode ser feito após o benchmark mas ele não faz parte do processo de benchmark e nem é o benchmark tá então esse mapeamento de processo ele é feito após então tá errada também a letra C na letra D diz que a prefeitura deve desenvolver um estudo sobre as causas de maior impacto na criminalidade para então possibilitar o controle e esse item ele tá relacionado ao diagrama de causa e efeito o famoso diagrama de Ishikawa ou então espinha de peixe então aquele tá falando do causa e efeito também conhecido como diagrama de Ishikawa ou o diagrama espinha de peixe que é utilizado aí para identificar as causas possíveis de um efeito inesperado né então aqui esse estudo né ele pode ser desenvolvido pelo diagrama de causa e efeito e não pelo benchmark então a letra D também ela está errada na letra E promover uma força tarefa de reformulação plena da gestão do governo focando na ordem e na limpeza do ambiente de trabalho né então aqui a gente vê também que essa alternativa ela está errada e a banca misturou dois conceitos quando ela fala de reformulação plena ela tá falando de reengenharia nós vamos ter uma aula específica sobre esse assunto e quando foca na ordem e na limpeza do ambiente de trabalho a gente se remete aí ao famoso método 5S que nós temos uma aula específica também sobre isso né quando fala do senso de ordem é aquela palavrinha lá em japonês o seiton e quando a gente fala de limpeza no ambiente de trabalho puxar para cá limpeza limpeza no ambiente de trabalho a gente tá falando daquela palavrinha japonês seiso então também a letra E está errada por esse motivo e aí sobra para a gente a letra B então a prefeitura ela deve buscar práticas de prefeituras bem-sucedidas no combate à criminalidade para utilizar como referência né então como comparação ela vai buscar essas melhores práticas ver aquelas prefeituras que conseguiram combater a criminalidade vai usar essas melhores práticas como referência nesse processo de comparação para que ela faça adaptação para a sua realidade então a letra B é a alternativa correta para essa questão então a gente viu nessa última questão que já é uma questão mais elaborada que a gente até precisa é conhecer um pouquinho dos outros das outras ferramentas né de qualidade de planejamento estratégico para responder a questão mas a gente vê que também é tranquilo né quando a gente entende aí o conceito do benchmarking então a gente termina né a nossa aula sobre o benchmarking por essa ferramenta aula sobre essa ferramenta de qualidade mais uma aí para o nosso conhecimento façam as questões e a gente se vê na próxima aula até lá a gente tem que ver com 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 a gente tem que ver Obrigado.